Bom dia pessoal, eu estou no sítio do Bottega, do meu amigo Bottega, onde eu estou executando um trabalho, começando a execução de um trabalho muito legal, muito interessante, que confesso que eu estou ansioso, mas a minha ansiedade tem que ser contida, porque eu tenho que fazer com calma para conseguir um bom resultado. Eu tenho aqui atrás de mim o que parece ser lenha, na verdade são galhos torcidos. Deixa eu mostrar alguma coisa para vocês de perto. São galhos torcidos, que eu vou usar como matéria-prima para confeccionar um cavalo todo feito com galhos. Enfim, eu estou começando, é um desafio grande, na verdade eu nunca fiz nada parecido, e a minha preocupação com a anatomia me deixa assim um tanto tenso, porque eu sei que eu não vou conseguir ser tão perfeito, mas vou tentar reproduzir a estética de um cavalo. E eu estou aqui com ele já montado, o que está uma espécie de um cavalete. Deixa eu só virar a câmera aqui. Muito bem, aqui está o nosso começo de um cavalo. Bom, eu vou usar, como disse, apenas galhos tortos, e a única coisa que é entalhada ou esculpida, são os cascos nas patas deles, são os cascos que são esculpidos. O resto é tudo madeira bruta. E o que eu tenho aqui, esse galho aqui está só de apoio, vai sair, é só as pernas. Eu tenho aqui o que vai dar a linha, as linhas da barriga e do lombo dele, e as pernas. E aí depois de fixar isso aqui, que por enquanto eu estou só, eu só estou com isso no lugar, só está pendurado aqui na árvore para mim poder começar o projeto. E é apenas o começo. Vamos, deixa eu virar a câmera novamente. Bem, então, como eu disse antes, eu vou tentar me esmerar para fazer o melhor possível, sabendo que eu não vou conseguir chegar na perfeição da estética, aliás, é um animal lindo e a estética extremamente difícil de reproduzir. Dessa maneira, usando apenas o que a natureza está me oferecendo, e aí vou selecionando conforme a tortuosidade de cada galho, encaixando em cada lugar. Eu e o maior acredito que as peças vão se encaixando. Como disse o Michelangelo, a peça está ali. No caso dele, ele dizia que o Davi já estava dentro do mármore, ele apenas tirou o que não era Davi. Aqui eu estou procurando tudo o que é um cavalo. E depois vocês vão poder acompanhar o resultado disso. Eu espero que fique bom e espero que vocês gostem. Um bom dia a todos e até mais! E aí E aí E aí E aí